E aí galera, beleza? Eu sou o WET25, mais conhecido como o Avassalador, dessa vez trazendo as reservas da selva urbana pra vocês, né? Afinal de contas, eu curto muito essa pegada aqui de itens e tal, e cara, tenho certeza que vocês também. E antes de mais nada, se não for pedir muito, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. E eu também gostaria de fazer uma pergunta pra todos que estão acompanhando. Qual o item que você mais gostou desse novo evento aí, que está ativo há alguns dias, né? E logo mais vai se expirar. Então se você ainda não conseguiu a sua reserva, corra atrás. E como que você consegue isso? Apenas subindo aí de level, você vai adquirir uma chave. Consegui juntar 21 de 35, né galera? Tem 35 itens pra ser coletado. E eu juntei 21 aí, e eu gostaria agora de compartilhar com vocês o que vai cair pra mim, né? Tomara que seja algo interessante. Então já peço essa opinião de vocês. Qual item que vocês mais gostaram desse novo evento, né? E lógico, pra finalizar com chave de ouro, galera, eu tenho aqui também uma reserva exótica. E isso aqui vai ficar pro final, beleza? Então vamos lá? Pra quem então está acompanhando o vídeo, por favor, deixe nos comentários aí. Pois é muito importante pra mim saber a opinião de vocês, beleza? Vamos ver o que vai cair aqui. Tomara que seja algo muito top aí pra gente deixar nosso personagem muito show, cara. Vamos abrir aqui, galera. Vamos abrir a primeira. Vamos abrir a primeira. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Um óculos, cara. Um óculos com... Um óculos com a fitinha amarela, cara. Tipo assim, nada a ver, tá ligado? Mas tudo bem. Bora lá, bora lá. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo, galera. E tem azul. Ah, tá de brincadeira. Apesar que a corzinha até que é bonita, né? Essa skin aí ficou top. Parece que meio... Uma cor verde-água, alguma coisa assim, enfim. Vamos abrir o próximo. Até agora não me agradou. Outro azul, cara. Vamos ver. Não, mano. Bagulho de pescoço. Tipo, pô. Um cachecolzinho aí. Pra mim também meio zoado até agora, galera. Tem que ver alguma coisa show, mano. Tô querendo uma blusa camuflada, tá ligado? Tem umas blusas aí que é top, hein? Tá de sacanagem, cara. De novo, outro cachecol. Não é possível. Vamos abrir mais um. Tomara agora que venha a camuflada, hein? Olha o sapatinho do cidadão, hein? Tênis de alto risco. Olha aí. Jesus Christ. Beleza, vamos lá. Mano, tudo zoado até agora, hein? Vamos ver se vai safar algum aí. O cara tá achando que é os Beatles, mano. Zoado, zoado, zoado. Ó, o jogo tá de sacanagem comigo. Não me dá uma blusa camuflada, cara. Só esses itens aí nada a ver. O próximo. Vou ver. Ah, boina verde. Top, top, top. Show de bola. Pelo menos um, né? Ó, de todas as caixas que eu abri até agora. Primeiro item que eu gostei. Não sei vocês. Dê a opinião por gentileza. O que vocês acharam dessa boina verde aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos abrir o próximo. Até que enfim. Dourado, né, mano? Espero. Agora sim, né, mano? Tomara que realmente faça... De usar o nome aí, né? Muito top. Vamos ver. Aí vem esse item, cara. Tanta coisa top pra mim, mano. Aí tem que vir logo esse, mano. Vamos abrir outro, vamos abrir outro. Mas zoado, não gostei. E agora só o que salvou foi a boina. Vamos ver. Aqui tinha amarela de alto risco. Acho que os caras já estão querendo passar logo... Aqui eu acho que eu consegui juntar todo o item de alto risco, né? Não é possível. Vamos lá. Ó, legalzinho aqui. Até que fim, né? Vou equipar esse aqui, galera. Esse aqui eu gostei, hein? Top esse daqui, hein? Esse aqui é a camisa de reconhecimento. Esse aqui eu curti. Muito interessante. Top. Vamos abrir o outro. Bonézinho. Normal. Por enquanto, galera. A única coisa que se salvou aqui foi essa blusa aqui de reconhecimento. E a boina verde. Só, cara. Por enquanto. Zoado, por enquanto. Pronto. Vou ver o próximo aqui. Os caras deixam os melhores para o final. Não é possível, né, mano? Sacanagem. Vamos abrir mais um. Cara, esse só tá dando os itens mais simples, né? Esperava mais. Por enquanto. A desejar aí. Vou ver o próximo. Bermudinha de reconhecimento, hein? Ah, apesar que vai combinar com a blusa, né? Então, show de bola. Vou deixar esse equipamento aqui. Vou deixar os dois. Vamos ver o próximo. Bonezinho. Que é cobertura camuflada. Um bonezinho, né? Mais ou menos também. Cara, só veio um dourado, mano. Calça cromo, né, mano? Normal. Cara, bem fraquinho, hein? Pô, até que fim. Vamos ver. Camisa de guerrilha. É interessante. Interessante. Vamos abrir o próximo. Gostei da camisa de guerrilha. Por favor, o que vocês acharam dessa camisa, galera? Eu gostei porque dá pra ficar meio camuflado e tal, entendeu? Eu curto essas paradas aí. Vamos abrir o próximo. Opa, tá começando a melhorar, hein? Começamos mal e tá em evolução aí os itens, hein? Vamos ver. O cachecol da guerrilha. Combina com a outra camisa, né? Enfim, vamos ver. Zoadinho. Ah, uma skin, cara. Zoado. Um colete com zíper. Pô, cara. Ih. Zoado. Não curti. Não gostei. Vamos abrir o próximo. Outra skin. Acabou as chaves, galera. Infelizmente, não veio ainda o item que eu queria. 22,35, né, mano? Falta alguns itens ainda pra mim poder conseguir fechar a temporada, né? E, lógico, pra fechar com chave de ouro, vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a reserva exótica, né? Eu adquiri há alguns dias e agora eu quero compartilhar com vocês a minha reação. Vamos ver se vai ser algo interessante? Venha comigo, então. Vamos lá. Doces sonhos, cara. Meu Deus do céu. Demora tanto pra você pegar uma reserva pra vir em doces sonhos. É uma tristeza total. Mostra aqui pra vocês aqui. Tá aqui, galera. Doces sonhos. Enfim, galera. Foi isso daí. Uma decepção total. Esperava mais dessa reserva. Esperava mais da minha sorte também nas reservas do evento. Mas gostaria de compartilhar tudo isso com vocês, beleza? Deixa nos comentários quais os itens que vocês mais gostaram. E compartilhe, por favor. E deixa aquele like pesado. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.